Difícil entender que esse tempo é nada Mas foi pra sobreviver aonde eu sempre fiz Difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei das direções Com fruto da conversa eu beijei a melhor Começou nem carros da Hot Wheels Viajava jogando ninho de fogo Preciso de tampouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia E um não troco por duas manhã E o Paris é metade da minha felicidade Aumenta esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fique à vontade e acende o narguilho Com aquele cheiro de hortelar Aumenta o som desse teu paredão Quem for trabalhar vai virar Se um dia a Ferrari entrar no portão Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões E o nome dele é Carlos Viana O som dos paredões Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi pra viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei das direções Com fruto da conversa eu beijei a melhor Começando em carros da Hot Wheels Viajava jogando um nid em pó Mas sem dormir tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris E a metade da minha selaminha Aumenta esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fique à vontade Acende o narguilho Com aquele cheirinho de hostelão E tope esse som desse gol Sapão Quem for trabalhar vai virar Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Somos valendo Batando dois anos se acertou Galuziano Bruno Unibax O melhor site de apostas de moção Lava Jato Rafa Caiu da mídia Tamo junto Saber atrevida Tamo junto É nóis Barraca Sombra E água fresca Alô meu patrão Felipe Alves E Manel Andrade Renato D.W. Sá de Lago E alô David Trumei uma tante No limote Pra pesca piranha O azul tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette e Jorge Final de semana Começa nas ilhas Terminar Descontrole No trigo Em mim De rosa E afembar Aqui não tem wi-fi Mas nós vamos Uma paleta diferente Perder uma postura De lançar na mão E peça na cintura Não pula não Que se mata em tubarão É a aberta da sereia Bate junto do gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, marola e suor É doce, marola e suor A bela senta no risco Brincando por cima na dor A filha da puta tá show Não pede o chute no louco A garrafa de uísque secou E voada a pita de novo Com o sócio da rua Que bate o tremão Não pula não Que se mata em tubarão É a aberta da sereia Bate junto do gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe Se tá na maldade ou não Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Tropeio Atlântico de bote Pra pesca piranha O azul tem que ser forte Mas nós tem a mãe Hoje é só Juliette e Jorge Final de semana Começa nas ilhas Terminar o descontrole Do drink em Mineiro Se ofembar Aqui não tem Wi-Fi Mas nós vamos O aquam é canivarente Perdeu a postura De lançar na mão E peça nasce duro Não pula não Que se mata em tubarão Na metade da sereia Bate junto do gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós pede o cheiro de longe Se tá na maldade ou não É doce, marola e suor A vela sentando um esbô Brincando por cima na dó A filha da puta da show Nós não pede um show de voo A garrafa de uísque secou Reboada a pinta de novo Do sócio da rua que padroncidou Somos bairro Nossa nos vidrou Meu compatível Tamo junto Detalhe o saco de lagoinha Mercadinho RS De que chaneta junto Qualite CD A BRCD Alemã designer Tamo junto é dois Pra tocar nos paredão É ouve ano diferente Música 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 Somos baredão Em nome de cal Vem que diz A marca que me verte A cruz da Gesso Eveli Gesso a um pisadinho Cheirando a Tio A Tio No meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca O que desacreditou Cadê? Mais um passo O carro não segue o frente, nós não é de render Mas a vida é louca no mundo, nós vamos dar de passagem Dentro dos quebrados, quem passei pra viver é safado Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quando vão falar que é de verdade E nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falha Pacote bordado, carro louco, nós é tralha O chão tá lotado, só as gata na minha sala Dentro do camarim, custi sua noite de graça Menino, pescoço, dedo e nuvem na jogada Mais um show com a qualidade E vinho gravações Gravações pro Rio dos Caridões Mano, é o Andrade, tamo junto Girando atum, atum no meu pano Tô virgulado em beijos, tô babando o ovo Pra me parar do meu lado, o quê? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, o carro segue em frente, nós é de render Mas a vida é louca no mundo, nós falta de passagem Lembro que quebrada que passei pra viver, é safado Para os nós querer colar do lado e virar teu amigo Quando vão falar que é de verdade E nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustentar na raça, humildade aqui E sempre com o pé no chão, porque na linha nós Olha de lacorte, bordada, carro novo, nós é tralha Meu sul tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça Vem no pescoço, nós E nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós E nós que sustentar na raça, humildade aqui não falta Sempre com o pé no chão, porque na linha nós não falta Acorte, bordada, carro novo, nós é tralha O sul tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim, curte sua noite de graça Menino no pescoço, nós de novo e na jogada Vem gravar aí, Alexandre Travasson Caio da mídia, o RD7 CD Alberto CD Pedra e Top Imbi Mídia Reparei Rapinha CD Qualquer atualizações, vamos juntar Vem gravar aí, FG da mídia Só nos paredão Meu patrão, Marcos da G Suévelin Em nome de Arena Pierre Adson Gravações, tamo junto Me toca aí, Paraty do Esquinão Meu patrão, Brunão do Frango Tamo junto Golfi Safadinho Alô, West Queen Bado Piolho, tamo junto Ela acendei pra as cara de mal E já sabia da conduta Ela acendei pra as cara de mal E já sabia da conduta Então senta, faz a posição Daquele pique na coreografia Então senta, faz a posição Daquele pique na coreografia Vai! Sinta devagar, vai deixando sem parar É bola gostoso assim Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O Rei dos Paridóis O Rei dos Paridóis Daquele pique na coreografia Vai! Sinta devagar, vai deixando sem parar É bola gostoso assim Sinta devagar, vai deixando sem parar É bola gostoso assim Em nome de W.A. Refrigerações Salve meu parceiro Wesley Almeida Bruno Unibax Paredinha Cabulosa Em nome de Paredão FM J.L. Climatização Em nome de Muciló e Fonha Tamo junto Marcos da G.Suebla E meu padrão É diferente Vai! Canal Gabriel Soares O F.C. Tamo junto Falou meu padrão É o do da carrete exibida Falou de ouro natal Da carrete afuriosa De Imperatriz Maranhão E no estilo cadela Já sabe como é Vem devagarinho Se vão vendo mulher No estilo cadela Já sabe como é Vem devagarinho Vai! Tu desce Que que eu soube e desce E vem devagarinho Abaixa teu xoxinho Abaixa teu xoxinho Olha aqui Vem devagarinho Abaixa teu xoxinho Abaixa Pra tocar nos paredão Eu sou o dono do pneu Cara fechada E o bonezinho Tá gelado Piqui mal Vem devagarinho Passar nada Olha o time Meu time Hoje tudo Já lago Pra tocar Pode tocar Eu sou o dono Calizado Nós beleré Agora eu tô indo Sobre o pé Do laranjila Vem devagarinho Pela vossa palma Da mão Do chão Empirra Vem devagar Vem devagar Vem devagar Passa Que tu é dispôr de sal E pique Ai, o pú, pú, pú De O baile vai Vem devagar Vem devagar Vem devagar Vem devagar Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paridões Vai, Messia E o Eric Tá te portando Vem no estilo caderno Tu já sabe como é Vem se envolver Devagarzinho Mulher No estilo caderno Já sabe como é Vem devagarinho Vai, vai Tu desce Que você me desce Vem devagarinho Rapaz teu shortinho Rapaz teu shortinho Abaixa, vai Esse CD foi feito novamente Pra bater nos paredão Vai Eu sou O dono do meu 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 Cara fechada E um bonezinho Tá de lado Pique, malvão Tomei que passa nada Olha o time Meu time É de tudo Já na completão Mostrava que ela Desculpa Na localização Nas peregras Mas tá bom Até agora Tô indo No complexo Larangilo Mota o sexo Ela volta A palma Da brava No chão Empirar a punha Pra pagar Vem da Passa Vem da todos Vem da Vem da Itaú Albuquerque, o rei do Lino Tree, em nome de JL Climatização, Paredão FM, Gol do Vital, Alô Gol do Fizeiro, Leandro de Fugaçó, Pedro do Grave, Paginação Automotive, Paredão de Fortaleza, Paredão de Boa, Em nome de Wellington Gravações, Alô China Saúde, Caminhão Arizona, Tomas Envelopamento, Golfe Atribulado, E hoje é dia de farra, dia de bebedeira, avisa pra geral que hoje tem bagaceira, vai, vai ter curtição, Vale a novinha jogando a betão, com o copo pra cima e o montão, e hoje é dia de farra, dia de bebedeira, avisa pra geral que hoje tem bagaceira, vai, vai ter curtição, Para da minha joga abertando Com a bomba só, com a bomba só Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ter o Gênero Dancing in the desert Blowing up E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party Have a real good time É o Viana Dancing in the desert Blowing up Mais um show Com a qualidade de vinho Gravações O rei dos caridões E hoje é dia de parra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira Vai ter curtição Agora a novinha jogando abertando Com o copo pra cima E o budão E hoje é dia de parra Dia de bebedeira Avisa pra geral Que hoje tem bagaceira Vai ter curtição Para a novinha jogando abertando Com o copo pra cima Vai, vai Everybody's going to the party Have a real good time Hoje vai ter o Gênero Hoje vai ter o Gênero Dancing in the desert Blowing up E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party Have a real good time Carlos Vian Dancing in the desert Blowing up Pra tocar na pareda Vem drive top Rei do paredão Rd7CD Alô meu parceiro Caio da mídia Em nome de Igor Carvalho Divulgação Gerson Pisadinha Paredinha dos Ferro D.W.S.A.T. Lagoinha Em nome de I.W.A. Refrigeração Alô meu patrão Marco Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tava quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Mais um show Com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões Eu parceiro David da D.W.S.A.T. Não tinha porquê Você me liga Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tava quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou É impossível sofrer Pra tocar nos paredes Em nome de LF Em nome de LF Divulgação LC Divulga Music Alô Médio Estranho Estrada do Guirinho Chacau C.D.Z. Em nome de Alberto C.D.Z. O R17 C.D.Z.